Olá galera, bom dia. Hoje dia 20 de outubro, estou aqui para fazer uma pergunta ao meu presidente, atual presidente, que não me representa mais, sobre uma pergunta que ninguém até agora fez e que até então era simpatizante. Vou votar Lula, vou votar 13 e quero saber a resposta dele, que por isso ele perdeu o meu voto, perdeu o meu apoio. Eu tenho certeza que o meu sentimento é compartilhado Brasil afora. Eu queria saber do presidente Bolsonaro, claro, aonde está indo o recurso do Pronaf, o investimento custei a 5% e a 2,5% que tinha, porque até então, desde 2019, esse recurso entra lá, fica 90 dias e é suspendido, ou seja, nós, eu, aqui ó, que sofro na roça, pai de família, novo, que estou no agro, duas filhas para criar e dependo desses incentivos, desse acesso ao crédito, não estou tendo. Eu queria saber, Bolsonaro, para onde é que está indo o recurso do Pronaf de custeio e investimento, que até então no debate se fala em agro, mas esse agro aqui, você não está representando esse meu agro, do pequeno, do Pronafiano, agricultor familiar, porque não está tendo acesso a crédito nem para investimento e nem para custeio. Por exemplo, esse ano foi 66 bi plano safra e não tem dinheiro para Pronaf, ficou há 30 dias lá o investimento, custeio e foi retirado. Para onde é que está indo esse dinheiro do Pronaf, do pequeno, do agricultor familiar? Compartilha aí, galera, para o Bolsonaro responder para nós, porque ele perdeu o meu voto, o meu apoio, porque ele está mexendo no Pronaf, eu quero que ele me responda para onde está indo esse recurso, porque no banco não tem para o Pronafiano pegar como pegava antes o investimento e o custeio. Me responde aí, Bolsonaro. Um abraço. Adsonero aqui, Norte de Minas, São Francisco, Minas Gerais. Obrigado. 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 Obrigado.